Fala galera, beleza? Mais um videozinho começando aqui no canal da Soul Hiders. Se você está conhecendo a gente agora e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa aí os sininhos para não perder nenhuma notificação e vai lá na descrição do vídeo e acesse o Instagram da Soul Hiders, que todas as motos que entram para venda aqui na loja a gente posta lá no Instagram primeiro, tá certo? E hoje o videozinho vai trazer duas motos especiais, cara, a gente ainda não falou dessa marca, aliás, a gente tem um videozinho falando dessa marca, mas de moto custom dessa marca, ainda não falamos do principal produto da Kawasaki, que são as motos esportivas. Então fica ligado e bora para o vídeo galera, valeu! Então galera, está aí, Kawasaki ZX6R, essa moto é ano 2012, está lembrando em 2013 que veio a 636, então essa moto ainda é uma 599 cilindradas, uma 600, 4 cilindros e aqui uma Ninja 650, uma moto bicilíndrica, cara. E o vídeo tem como objetivo aí mostrar um pouquinho das diferenças de uma moto esportiva mesmo, aquela esportiva raiz, moto voltada para performance e uma Ninja um pouco mais voltada para o conforto, cara. Tem muita gente que confunde, né, que bate o olho nessa moto e já acha aí que é uma esportiva mesmo para te jogar na pista, andar forte e o negócio não é muito desse jeito, cara. Essa moto é muito mais voltada para o conforto. Então, logo mais aí a gente vai estar explicando um pouquinho mais aí das características de cada uma dessas motos e ajudando vocês aí a escolherem qual a moto ideal para o uso de vocês. Será que eu quero uma moto mesmo para andar forte, cara, fazer um track dayzinho, jogar na pista? Ou será que eu quero uma moto aí de uso misto, porém com as características, assim, visualmente falando de uma carenada, né? Então vamos lá, cara. Aqui a gente está falando de Kawasaki ZX6, tá? Quais são as maiores diferenças, tá? Quem bate o olho e vai olhar, duas motos carenadas, duas motos esportivas, cara. Mas não é bem assim que funciona, como eu falei anteriormente. Essa Kawasaki aqui, ó, as diferenças já começam na posição de pilotagem, tá? Observando aqui essas duas motos, dá para ver que a posição da preta é muito mais relaxada, enquanto que a posição da verde é uma moto muito mais agressiva, tá? Muita gente vai falar, ah, essa aqui é dois cilindros, a outra é quatro, então por isso que a outra é uma moto mais esportiva. Essa daqui não, porque é uma bicilíndrica, cara, não é bem assim que funciona o negócio. A gente tem aí Ducati KTM, né? As Ducati Panigale, que são motor L2, são motos bicilíndricas, dois cilindros em L, que estão para bater junto com essas motos, com os EX10 e outras motos aí da Kawasaki. São motos totalmente voltadas para o uso esportivo e ainda assim utilizam um motor aí bicilíndrico, tá? Então a disposição dos motores, a característica dos motores não vai dizer absolutamente nada sobre uma moto ser ou não ser esportiva, tá? Cada marca aí usa o motor da maneira que, né, da maneira que bem entende, tá? Lógico, né, a Ducati acabou trazendo aí as V4 já, porém ainda tem aí os dois cilindros em linha. Partindo aí já do início, né, que a posição de pilotagem já começa bem diferente, como falado aí anteriormente, a gente já observa aqui de cara, cara, que a ZX6R, ela utiliza aí o sistema de semiguidão, tá? O semiguidão, ele fica aqui abaixo aqui da mesa da moto, tá? Isso deixa já o piloto com um encaixe muito melhor na moto, né? Aliado aí as pedaleiras mais recuadas e o banco mais alto da moto, tá? Esse banco aí, ele tem cerca de 815 milímetros de altura, então banco mais alto, pedaleira mais recuada, semiguidão lá embaixo, fica numa posição muito mais encaixada na moto, tá? Uma posição de ataque, parece que tu faz parte da moto. Enquanto que na Ninja 650, olha lá, ela utiliza guidão como uma, sei lá, uma R6N, uma Hornet, uma XJ6. Então é uma moto que traz o guidão bem mais alto, tá? No caso daquela, o semiguidão estaria posicionado aqui, ó. Enquanto que, olha lá, tem um riserzinho, tem um guidão muito mais alto, banco bem mais baixo, tá? Ao invés de 815 milímetros, ela tem 790 milímetros, tá? De altura do banco, e a pedaleira é mais pra frente. Ou seja, posição muito mais relaxada, tá? A posição da moto seria praticamente uma posição de uma naked, tá? Que é uma moto mais voltada mesmo pro conforto. Existem hoje motos, por exemplo, CBR 650R, Que é a derivada aí da CBR 650N, que seria a substituta da Hornet. Ela não utiliza o guidão com o riser, ela tem um semiguidão semelhante ao da Kawasaki, porém, ele sobe. Vou tentar deixar uma foto aqui na descrição pra vocês verem. Ou seja, apesar de ter o semiguidão, a posição também é mais elevada e também é mais relaxada. Ou seja, muito mais conforto nessa moto e muito mais posição de ataque performance nessa moto aqui. Suspensão, cara. Suspensão aqui da ZX6, ela já vem com uma suspensão invertida com regulagem, tá? Tanto dianteira quanto a traseira. A suspensão invertida com regulagem vem hoje em motos mais modernos, né? Daquele tipo. Mas aqui a gente tá falando de uma Showa muito mais rígida, uma suspensão muito mais dura, muito mais voltada pra performance também. Em contrapartida, aqui na Ninja 650, ela possui uma suspensão convencional, não tem regulagens. A traseira tem apenas uma regulagem de pré-carga e são suspensões muito mais voltada pra conforto, cara. A maciez dessa moto lembra, inclusive, uma Big Trail, cara. É uma moto muito mais macia, muito mais gostosa de pilotar na cidade. Enquanto que aqui a gente tem uma suspensão muito mais dura, muito mais voltada pra performance em pista, pra te entrar forte numa curva, ter uma moto com mais estabilidade, tá certo? Uma moto mais desconfortável pra quem vai estar usando aí no dia a dia, tá? Até a posição de garupa é bem diferente, né? A Kawasaki ZX6 é uma moto voltada aí pra uma pessoa, né? Ela leva um assentinho pequenininho aqui pro garupa, as pedaleiras mais em cima, enquanto que na Ninja 650, ela pedaleira pro garupa lá embaixo, tá? Posicionada aqui, banco com muito mais espuma, banco muito mais macio. Então, até agora, pra quem procura aí uma moto pra uso de cidade, passeio, aquele arrozinho de final de semana tá mais servido nessa moto. Enquanto que aqui é uma pegada um pouco mais bruta, cara, uma coisa um pouco mais explosiva. E falando aí já de explosão, a gente parte aí pro motor, tá? Pra quem aí se liga muito em ficha técnica, aqui a gente tem um 6C, né? Um 599 cilindradas e aqui a gente tem um 649 cilindradas. Então, tem 50 cilindradas a mais nessa moto, tá? Em contrapartida, esse motor aqui da ZX6, ele gera até 134 CV com esse sistema Hand Air, que é um sistema aqui de indução de ar na frente da moto, mas a ficha técnica dela traz aí a potência aí de 128 cavalos a 14 mil RPM. Enquanto que a Ninja 650 aí traz um motor de 640 cilindradas com apenas 72 cavalos. Só que assim, torque, ambas as motos são muito parecidas. 6.7 kgfm na 650 e 6.8 kgfm na 600. Então, cara, pra quem usa aí uma moto pra passeio e pra cidade, tem torque de sobra aqui, cara. Ela chega até o mesmo torque que a ZX6, né? Que tem uma pilotagem mais esportiva. Ou seja, apesar de menos potência, na preta ainda assim é uma moto muito gostosa de pilotar que não falta força pra andar na cidade e na estrada. Lembrando, cara, aqui esse torque chega a 14 mil RPM, cara. É praticamente, ela corta em 16, é quase a linha de corte da moto, né? Enquanto que essa moto aqui chega a apenas 8.500 RPM. Então, tem torque muito mais cedo, traz muito mais conforto na pilotagem aí do dia a dia. Lá precisa levar o motor quase no limite, só que quando ela despeja essa potência, ela vem muito forte, cara. Saindo aí dos motores da moto, que apesar de ter cilindradas muito próximas, tem números aí de performance extremamente diferente, né? A ZX6 tem praticamente o dobro de cavalaria da Ninja 650. Ou seja, muito mais performance em pista, cara. É uma moto que pra botar num track day, cara, vai ser muito mais gostosa, vai encaixar muito mais bem o piloto. Ao contrário da Ninja 650, que vai ter aquela pegada um pouquinho mais voltada pra um passeio, cara, pra um passeiozinho de final de semana. É uma moto que a carenagem, ela ajuda mais a proteger o piloto e trazer mais conforto. Ela, inclusive, tem uma bolha com regulagem de altura, né? A Kawasaki ZX6 já traz uma bolha um pouco mais baixa. É uma bolha que pra utilização ficar perfeita, o piloto tem que encaixar, tem que carenar na moto. Então, mais um item aí que mostra que essa moto é realmente voltada pra performance, pra performance em pista. E lá é uma moto muito mais voltada pra uso urbano, uso numa BR, numa rodovia com conforto. Falando de peso também, cara. A ZX6 é uma moto que traz 191 quilos em ordem de marcha, enquanto que a Ninja 650 traz 204 quilos em ordem de marcha na versão sem ABS. Que é essa que a gente tá falando. A versão com ABS traz um pouquinho mais de peso. Ou seja, mais peso na preta, menos peso na verde, mais um ponto aí em favor da performance da ZX6. E lá é um fator assim que o peso acaba não implicando tanto na moto, né? Quem compra a Ninja 650, uma moto dessa, é derivada de uma Naked, de uma R6N, né? Não tá tanto preocupado com redução de peso, né? Que é a moto realmente pra jogar aí na estrada, cara, daquele rolezinho de final de semana. Enquanto que o comprador da ZX6, quanto menos peso, melhor, cara. O povo sempre gosta de ouvir as motos ligadas e realmente não tem graça aí fazer vídeo de moto, se não for pra mostrar um pouquinho do barulho de cada uma delas. Fazendo um adendo aqui, a ZX6 ela tá com escapamento Fire Tongue, tá? Então o ronco vai tá bem mais aberto. Enquanto que a Ninja 650 ela ainda tá com escapamento original. O escapamento original dela é bem bonito até, ó. Ele fica embaixo da moto. Tem uma aparência... acaba disfarçando um pouco. Tem até um design um pouco mais esportivo, né? Enquanto que a ZX6 ela vem com aquele escapamento até aqui em cima. Tanto que esse suporte aqui é do escape original. E esse Fire Tongue, né? Casou certinho aqui com o desenho da moto. Então, escapamento esportivo. Lá é o escapamento original. Então vocês vão notar que o ronco dessa verde tá muito mais aberto que a preta. Um item bacana também da ZX6, que não é item que vem em todas as motos esportivas mesmo, é o amortecedor de direção. Essa moto ela já vem de série com o amortecedor de direção da Hollins. Isso pra quem pilota sabe que faz uma diferença violenta. Dá uma estabilidade a mais e acaba evitando aí algum susto ou até algum tombo com a moto. Ronquinho, cara, apesar de ser um bicilíndrico em linha, né? É um bicilíndrico que ronca bonito, cara. Eu particularmente não gosto desses escapamentos, né? Em moto bicilíndrico em linha com escapamento esportivo. Eu acho o ronco dela com o escape original muito mais bonito. Porém, isso é questão de gosto, né, cara? A gente vê muito dessas motos aí com o escape mais aberto, o escape esportivo. A galera curte. Eu acho esse ronco mais homogêneo. Eu acho o ronco mais gostoso. Ele fechado, cara. Agora, quatro sininho em linha não tem nem graça, né, cara? Escape fechado. Essas motos tem que roncar mesmo. E, cara, imagina, cara. Só o que o cara tirou de peso da moto retirando o escape original já é um baita ganho em performance, né? Então vamos estar ligando esse daqui também. E, cara, imagina, cara. Então tá aí, cara, ronco muito mais ardido, né? Aquela coisa mais homogênea, cara. Não é um motor quadrado, né? É um motor que roda mais redondinho. Isso é uma característica, né? Do quatro em linha, do três em linha, né? É uma moto assim que é gosto, né, cara? Quem compra uma Ducati, muitas vezes aí a Ducati, por exemplo, se pegar uma Panigale, é uma moto que, lógico, é mais cara. Traz muito mais tecnologia do que uma moto dessa. Mesmo pegando a 636 2003, né? Que já tem controle de tração, alguns itens a mais que essa. Mas a Ducati continua sendo uma moto que traz muito mais tecnologia. Porém, tem gente que acaba não comprando pelo simples fato dessa ser um quatro em linha e da Ducati ser um L2, cara. Isso é besteira, tá? Eu acho que quem compra a moto pelo ronco tem que começar a dar uma analisada melhor nas coisas, né, cara? Nunca liguei para tipo de ronco. Ronco de moto é característica do motor, tá? Pode ver que uma Ducati vai ter muito mais torque em função dos dois em linha. Mas fica aí a critério de cada um e gosto de cada um. Então, o videozinho, galera, vai ficando por aqui. A gente fez esse vídeo só para mostrar um pouco mais as diferenças, né? Duas motos que aparentemente parecem ser muito parecidas, né? Ambas têm carenagem, ambas são da mesma marca. Porém, as características das motos são completamente diferentes, cara. Uma moto não tem absolutamente nada a ver com a outra, cara. Então, aí, quer uma moto voltada para performance? Quer uma pegada esportiva? Vai jogar na pista de vez em quando? Vai, parte para a super esportiva mesmo, cara. ZX6, ZX10, CBR600RR, Yamaha R6, Yamaha R1. Quer uma moto um pouco mais voltada para conforto, mas quer manter esse estilo aí esportivo, com carenagem? Vai para uma Ninja 650, CBR650F, XJ6 carenada, né? A F também. O que temos aí a mais nessa linha? Enfim, cara, motos aí que até possuem um motor 4 cilindros, para quem gosta do rompo, como uma CBR650F, né? Mas traz um pouco mais de conforto, cara, uma posição de pilotagem um pouco mais relaxada, como essa Ninja 650F. Então, galera, valeu, agradeço a todos os caras que ficaram até o final do vídeo. Segue a gente lá no Instagram também, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, isso tem muito vídeo bacana vindo por aí. Valeu, galera, até a próxima!